Vimos então como criar construtores de uma classe com polimorfismo. Vamos aqui eliminar esta, por exemplo, este construtor, esta variante da construção. E neste caso, quando regressamos aqui à construção dos objetos, reparem que já não é possível criar o OBG2 sem atribuir os parâmetros, uma vez que nós eliminamos o polimorfismo que existia dentro do construtor da classe. Então nós vamos aqui eliminar, aliás, vamos eliminar todo este texto porque vamos começar a criar objetos novos. E neste caso, vamos criar os objetos, vamos também, curiosamente, retirar daqui o construtor. E nós podemos ter classes sem ter construtores. É absolutamente normal, não há nenhuma obrigatoriedade de o ter. E vamos utilizar aqui, já agora vamos apagar aqui também este método, vamos limpar a nossa classe toda. Ou podíamos ter feito, está feito então. Vamos utilizar esta classe para apresentar, então, algumas aplicações, por exemplo, do polimorfismo. E o polimorfismo, como vimos então, é a palavra que designa a possibilidade de nós podermos criar métodos com o mesmo nome, mas com assinaturas diferentes. E, uma vez que nós criamos métodos com assinaturas diferentes, o que acontece é que podemos criar implementações diferentes em cada um desses módulos, ou desses métodos. Então, se nós colocarmos aqui, por exemplo, public void apresentar mensagem. Isto é apenas um exemplo prático do que é que é o polimorfismo. E, neste caso, estamos a criar um método que não vai retornar nenhum valor e que vai apresentar uma mensagem. E, neste caso, mensagem messagebox.show método sem parâmetros. E, portanto, quando nós mandarmos executar este método, ele vai fazer esta apresentação. Ora, em seguida, eu posso criar logo imediatamente o public void apresentar mensagem. Reparem que já é exatamente o mesmo nome. Exatamente o facto também de não apresentar ou de não retornar dados. Mas, neste caso, vou colocar aqui string valor. Ok? E o que eu vou fazer aqui é simplesmente o seguinte. Vou replicar aquilo que aqui está. Vou colocar aqui mensagem. Este método requer uma string. Para informar qual é o método que nós estamos a utilizar. E agora vou replicar este método mais duas vezes. E, neste caso, vou colocar aqui int. E, depois, este método requer um int. E, agora, aqui pode ser, por exemplo, bool. E, neste caso, requer um bool. E, facilmente, perceberão qual é o resultado destas construções. Reparem que eu vou aqui criar um objeto. Minha classe obg é igual a new. Minha classe. Ora, o nosso construtor não existe. Portanto, eu abro e fecho os parênteses. Tenho sempre que fazer isto. O facto de não existir um construtor não me permite que eu faça isto. Isto é um erro. E, portanto, reparem, ele já está aqui a identificar. É preciso colocar, pelo menos, abrir e fechar parênteses. Ok? Já está. E agora, reparem. Obg, e quando eu procuro executar o apresentar mensagem, imediatamente ela diz-me aqui à frente que void, minha mensagem, apresentar mensagem, tem três overloads. Isto é, existem três, ou melhor, tem uma implementação, que é esta daqui, que será a primeira, podemos assim considerar, e depois tem mais três implementações, para além da implementação por defeito. Então, reparem, eu vou poder colocar aqui, ponto, apresentar mensagem, e quando vou abrir os meus parênteses, ele, neste caso, vai apresentar aqui as quatro implementações diferentes, que eu posso circular com as teclas de cursor para cima e para baixo, ou então carregando aqui nestas setinhas. Mas o mais interessante é que, por exemplo, se eu definir aqui uma variável do tipo bool, por exemplo, false, ele automaticamente vai aceitar isto, mesmo que eu não defina, quando estou aqui a construir, mesmo que eu não vá selecionar qual é o método. Isto é, se eu quiser apresentar aqui uma string, reparem, eu neste momento estou aqui na implementação, ou na função, ou no método, perdão, que recebe um parâmetro bool. Mas se eu colocar aqui, por exemplo, João, uma vez que existe uma implementação que aceita valor string, automaticamente isto é possível. E reparem o que é que acontece quando eu vou executar o meu código, este método requer uma string. Portanto, o que acontece é que o próprio código detecta se existe a possibilidade de atribuir uma variável de string a este método. E ele vai verificar, então, nas diferentes implementações do método apresentar mensagem, e verifica se alguma delas requer um valor string. Se requerer um valor string, automaticamente vai executar o código que está dentro deste bloco.